Para continuar com coragem e coerência, enfrentando a esquerda, enfrentando a corrupção, enfrentando a ideologia marxista, o PT e todos os seus puxadinhos, no dia 2 de outubro, vote 30 a 30. Marcelo Van Raten, deputado federal. Coragem e coerência a favor do Brasil. Dia 2 de outubro é 30 a 30.